Música Vai para cima Gabriel, tentou, olha lá Gol Volta com Gilberto, cruzamento lá dentro, toque Música Boa bola, Arthur está no fundo, K1 está atrás, ele tentou cruzamento Olha o gol, Gabriel Música Don't, don't, don't stop the beat, I can't, can't, can't control my feet People in the streets, come on everybody and move your feet Don't stop, don't stop the beat, I can't stop, can't stop the beat I won't stop, won't stop the beat Música 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 Música